Às vezes nem tudo é tcheu, e tudo às vezes é nada. Ela passa na música que já está usada para um partido de São Vicente, nessa campanha que já aconteceu na Turcau Verde, e Kiddy está contente com essa forma de fazer política. E música em questão é um voz de riba silêncio de Waze Henrique. Exatamente, mais um beijo Kiddy também ao público da pronúncia sobre essa música. Eu sou oja, como é que fala? Eu não sei o que é que tem a ver com a política. O sítio te enfrenta a desesperança que você viveu aí. O que você quer ganhar é que você gostou de passar aqui. Não há nome. Não há nome. Todo dia não corre. Não há todos os anos a dizer Kiddy Bones, desincentivar o uso de cocaína. Não há nada a ver com a política. Eu sou o que você trata de merda. Eu sou o que você trata de merda. Eu sou o que você trata de merda. Eu sou o que eu percepciono. Só agora que um cara já conseguiu olhar, bê. Eu sou o tudo boa música e era a política bê. Eu sou o desaparecido. Eu sou o 4 anos. Probando no tempo de presidencial, eu sou o crítico à Janeiro, Pcv, vou te criticar Ulisses, MPD Mas vou te apoiar o site Vou te apoiar o site, vou te falar o direito de Amadeu O palhaço da merda, que tipo de ignorante Tudo boa música, vou vender boa alma Logo no início, vou vender boa alma, vou vender boa rap Pra política, isso comprou pra política, bitch Tá foda, vou decepcionar-me tanto assim, boi A sério, boi Isso foi a intervenção de Kid Bones na store desse Instagram Também deixo lá um post que estou falando Está meio confuso É pra povo ou é contra povo? Agora deixe-o no comentário Para deixar boa opinião Sobre esse desabafo de esse artista cabo-verdiano Vamos te contar no próximo vídeo One Love! E aí 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 E aí